E aí pessoal seja bem-vindo ao meu canal conto de sonho hoje vou estar querendo falar oito palavras que você não pode dizer dentro da sua casa porque essas palavras elas traem energias negativas para sua casa energias ruim para sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor então pessoal a primeira palavra que você não pode falar dentro da sua casa seria a palavra desgraça porque a palavra condena a escuridão quebrando a ausência do divino dos seres divinos que estiver ao seu lado você quando fala desgraça os anjos que estão ao seu lado que protege você que protege a sua família dentro da sua casa ele escorre de você porque você está xingando uma palavra desgraça e você acaba condenando a escuridão e como eles são anjos de luz ele sai de perto de você ele se afasta de você a segunda palavra que você não pode dizer dentro da sua casa é merda porque merda chama a podridão e a sujeira e a adversidade merda é uma palavra de sujeira relacionada com coisa suja quando você está falando merda você está trazendo a sujeira as coisas ruins para dentro da sua casa está trazendo a podridão aquelas energias ruins também para dentro da sua casa bora lá a outra palavra que você não pode dizer dentro da sua casa ó outra coisa que você não pode dizer é você xingar uma pessoa de filha da puta você ex-mulher ou você pai xinga o seu filho de filha da puta entendeu você não pode falar isso porque quando você xinga alguém de filha da puta né está invocando o ódio e a desavença familiares você mãe principalmente quando você chama o seu filho de filha da puta você está invocando ódio para dentro da sua casa você está invocando ódio e esse ódio acaba às vezes prejudicando os seus filhos prejudicando você você mesmo está trazendo isso para dentro da sua casa deixa eu te falar uma coisa que eu vejo muito eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres às vezes vai e briga com o filho ah o seu filho é da puta mas as próprias mães ela está trazendo aquele ódio aquela desavença para dentro da sua casa então isso muitas vezes acaba vindo dos pais ele mesmo acaba trazendo essas coisas ruins para dentro da casa de vocês conheço até pessoas de religião, crente evangélica ô bicho sai daqui é uma mosca boa, não me desconcentrando ele acaba trazendo podridão esse tipo de palavra acaba trazendo ódio para dentro da sua casa entendeu então não é legal você mãe chamar o seu filho de filha da puta porque você mesmo está trazendo a desavença familiares desavença com o tempo seus filhos vai crescendo e vai virando aquela coisa ruim dentro da sua casa seus filhos não te respeitam mais e vira aquele negócio minha própria mãe me chama de filha da puta porque eu vou respeitar uma pessoa assim e aqui lá vai crescendo com aquelas coisas ruins dentro da sua casa você cresce chamando seu filho de filha da puta então se você tem esse mau costume não faça mais isso porque não é positivo para você quinta palavra que você não pode falar dentro da sua casa você não pode usar a palavra maldito porque a partir do momento que você está chamando alguém de maldito dentro da sua casa você está lançando praga nessa pessoa você está lançando maldição você não pode chamar uma pessoa de maldito porque você está lançando praga nessa pessoa somente se você for pai ou mãe de uma pessoa você não pode chamar esse maldito do meu filho esse maldito não sei o que não importa você a partir do momento que você está falando maldito você está julgando praga pra vida dessa pessoa então isso não é legal não fala mais isso dentro da sua casa porque você está trazendo energia negativa pra dentro da sua casa e é tão bom você conviver num lar feliz onde não tem energias negativas meu Deus do céu alguém legal né então sexta palavra que você não deve falar dentro da sua casa você não deve chamar a pessoa de burro ou idiota entendeu? deve ser evitada principalmente né com criança e filhos se você for pai e mãe sétima palavra que você não pode falar é miserável então a palavra miserável né desenha a falta de indigência né pobreza e penúria a oitava palavra que você não deve falar também é a palavra danado então em sua base né significado o significado né é condenado sofredor hiperambulante né maldito maveloso olha o nome eu não sei falar muito bem mal ruim chamar alguém de danado é a mesma coisa de você amaldiçoar uma pessoa então isso não é legal chamar uma pessoa de danado eu já ouvi muita gente falando assim danado mas só que não querendo expressar algo assim tão ruim porém o significado da palavra danado é uma coisa assim que tem significado bem negativo pois significa condenado ao inferno você quando chama alguém de danado ah esse moleque é muito danado isso significa que você tá condenando ele ao inferno então se você puder evitar também de falar essas palavras você não fala não chama seu filho de danado porque danado é uma palavra que condena ao inferno então pessoal isso aqui foi as palavras que você não deve falar dentro da sua casa tá eu me desconcentrei um pouco na gravação de vídeo porque me ligaram fizeram barulho na minha rua aí eu acabei me desconcentrando um pouco do vídeo que eu tava falando porém dei continuação a esse vídeo tá pessoal se você puder pode deixar seus comentários e até o próximo vídeo tchau 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 tchau